Talvez isso. Eu não aceitei, não? Acho que não, não sei. Rapaz, a gente perdeu ainda, tá ligado? Mas também o time full fantasma, mas isso é só o time full suporte que a gente perdeu, né, mano. Não aceitou não, né? Faz parte, mano. A Maria também fica na live do Lumei. A Maria também assistiu muito a live do Lumei. Opa! Opa! Vai pra onde? 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 Tamo junto! Tem um Gabito sozinho aqui no bot, velho! Tadinho no Gabito, sozinho ali. Não, volta, 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 volta. Não botou, né? Se morrer não é comigo não, irmão? deixa eu pegar um presente para você mano fica à vontade tamo junto opa é uma cistãzinha aqui na boca toma esse aqui também brau ó toma esse stun aqui chute lá toma esse aqui e vai mano é isso não dá pontuar né chat acabei de pegar outra de 77 partidas nice green nice mano caminho para o master agora a gente para você que é o ev próximo mito que eu quero no night é o machado machado da cry é o que eu quero mano machado da cry no início tamo junto vai a boa farmar então eu pensei velho um musk talvez nele ficasse bom mas eu não acho que eu quero um muskman ele não vai caso ataque busta de né mas como jogou bola sombria já dois estão com duas bolas sombrias na cara pra o pronto gestionei e os caras tá muito recuado essa partida lá opa foi falar os cara veio com tudo para cima peguei hp mas estamos juntos não deu tempo de usar o shield velho tentei mano mas não deu tempo de usar o shield não não vai nossa agora veio o time todo meu time tá futo na área lá no top ó rolito narnia do blade narnia o narnia mano bom rolito vem cá rolito vem cá rolito 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 me abandona não rolito mano você só tá falando se mover por quê opa esse pikachu vai tomar mais um tô aqui já tenta quebrar vem cá gabriel mais mano a mano joguei lá na frente velho vou tentar pegar uma uma berrizinha aqui pegar uma berrizinha vai simbora 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 o dragapult o dragapult eu acho que seria um versátil velho um versátil ou um ataque velho esse picho eu não sei não opa chegamos aqui cheguei meu pra usar aqui já caiu primeiro né mais vou só levar opa opa vem cá vem cá meu querido vai pra onde vai pra onde pontua pontuemo opa levou stan levou stan levou stan levou stan chutezada brau nice bora mano eu odeio eggbomb velho vocês gostam do eggbomb mano aqui eu morri aqui eu morri não vou nem lutar acho que darkrai attack é esse papel sei lá mano esse link com aliada é uma travessura sim Will é uma travessura essa lincação que a gente faz com aliada é uma travessura mano testa roupa pontuador acho que daria um bom vídeo acho que não sei velho roupa pontuador sei mano não sei roupa pontuador no invern no invern ataque ou espista na minha opinião né opa gostei mano gostei gostei mas tipo assim eu vou lutar tá ligado tamo junto ah não deu mano não deu não deu não deu não deu não deu mas a gente falou vou pontuar e morreu deixa eu descer mano é lembra um pouco o tarik sim mano mas lembra mais a lulu do que o tarik velho a pix da lulu é muito mais a pix da lulu do que o tarik o tarik é uma ligação eterna tá ligado isso aqui é só uma ligação temporária que ataca também tá ligado o que é tarik? o tarik é um herói do lol mano o Will é lolzeiro mano perdoa ele véi obrigado amor minha água eu acho que tá do lado da cama amor o patroa trouxe lanchinho pra mim véi nem tô com fome imagina ai meu deus oi oi ah matei pelo menos eu acho né esse cara conseguiu levar ainda mano tô se moranguinho mano um joguinho x0 vai lá Maria começa o instante vem cá agora a gente não precisa estar indo atrás do cara não né véi não precisa estar nessa fome aqui não né não precisa estar nessa fome aqui não mano só junta a ult ai o game eu decido ai não precisa estar nessa fome de matar os caras não tá ligado é 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 Ajunto U, que sorte Desce speedbush aqui pra Fubuki Obrigado, amor Bora subir chat, bora subir chat Opa, 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 opa Uma aqui cai, uma aqui cai Utei já, pra garantir Tô sozinho, gostei mais ainda Simbora, simbora, simbora Toma essa ult aqui, Brawl Morri Vai, 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 vai É isso, mano, é agora, é a hora, vai Ó o Gabriel falecendo, ó o Gabriel falecendo Não faleceu, faleceu pro Egg Bomb O Deciduei tá com ult, ulta Deciduei Ulta Deciduei, ulta Deciduei Tá com ulta e ulta, meu querido Ai, boa, mano, boa, mano Só bora, véi Vai pontuar, vai pontuar, meu amor Vai pontuar, vai pontuar, vai pontuar Isso, isso, isso Gostei, mano Fubuki vai pra cima que eu vou pra baixo Fubuki vai pra cima que eu vou pra baixo, vai Deixa eu, deixa eu, deixa eu Isso Me dá ponto, me dá ponto, me dá ponto, me dá ponto Isso, 20 pontos Ah, mano, demorou, demorou, demorou Desculpa Não, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais JP, mano, não era aí na No odd, mano Pra não tomar um timeout, véi É um jogo, véi É um jogo, relax Ih, boa partida, mano Time for fantasma win, será? Defender não, ele já tá muito dano ainda Só que ele fica com HP Busters, né Vitória E aí Obrigado.